Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal começando mais um vídeo. Nesse conteúdo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre orixá algum, vamos tentar trazer o máximo possível aqui sobre esse orixá. Lembrando que hoje dia 23 de abril é uma data comemorativa a este orixá sincretizado como orixá São Jorge, então também dentro da Umbanda se comemora o orixá algum nesta data dia 23 de abril. Então a gente vai trazer aqui um pouco falando sobre este grande orixá na Umbanda, sobre o que ele é, a origem dele, a sua história, saudações, enfim. Peço a você que acompanhe esse vídeo do início ao fim e não esqueça, se inscreva no canal, deixe a sua curtida e compartilhe esse vídeo com seus amigos que é de extrema importância, tá ok? E é claro, sem mais delongas, patacuri algum ou ogunhê, meu pai, bora pro conteúdo. E é claro, sem mais delongas, patacuri algum ou ogunhê, meu pai, bora pro conteúdo. Vou trazer aqui o início, né? Eu separei um texto aqui pra vocês, vamos lá, ó. Ogum, ele é um orixá masculino, isso mesmo, que representa perfeitamente o arquétipo do quê? Do guerreiro, sendo o dono dos caminhos e responsável pelo progresso humano. Conhecido por sua força e energia vibrante, Ogum está amplamente associado à vitória e auxilia os humanos em suas conquistas no dia a dia, já que ele, é claro, simboliza a força presente na natureza que impulsiona o ser. Além de ser o deus da guerra, pessoal, Ogum também é o executor das leis cósmicas. Deste modo, enquanto o orixá Xangô cria as leis, Ogum as aplica e verifica quem as cumpre. Ogum é o oposto do orixá Xangô no quesito da racionalidade. Já que Xangô representa o lado racional, Ogum é majoriatoriamente emocional, apesar de também ser imparcial em sua conduta, tá ok? Vamos trazer um pouquinho aqui sobre a história de Ogum. Ogum, este orixá, ele guerreava para o seu pai, o Dudua, que era o rei de fé. Sendo que em uma de suas conquistas, Ogum nomeou o filho como o rei do local conquistado, o reino de Irê. Diante disso, ele continuou suas batalhas, enquanto os cidadãos de Irê homenageavam Ogum uma vez por ano, com silêncio total e garrafas vazias de vinho de palma. Ao retornar a Irê em um dia de silêncio, em sua homenagem após sete anos de batalha, Ogum é tomado pela fúria, diante do que parecia negligência dos cidadãos e matou todos. Ele apenas parou quando seu filho, que era rei, e seu irmão, Exu, o alertaram que essa era uma homenagem a ele, e por isso, estavam todos em silêncio. Arrependido, Ogum fincou a sua espada no chão e se tornou o orixá. Olha pra você ver que história, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre Ogum na Umbanda. Ogum é general da Umbanda, cavaleiro de Aruanda. Provavelmente você já deve ter ouvido esse ponto, né? Pode compreender um aspecto muito importante da Umbanda. Ogum, além de orixá, comanda diversas falanges espirituais que atuam em seu nome. As falanges espirituais de Ogum consistem em um grupo de entidades desencarnadas que atingiram um patamar alto de evolução espiritual, vibrando, é claro, na sintonia do orixá Ogum. Esse conceito de falange espiritual, pessoal, é claro que ele tem influência do espiritismo, né? Sendo que ela categoriza um grupo de espíritos que vibram na mesma energia do orixá Ogum. Mesmo assim também, pessoal, é importante a gente destacar que Ogum também é orixá na Umbanda, assim como no candomblé, né? Inclusive, ele possui o mesmo arquétipo, sendo o senhor da guerra, do progresso, do ferro e o executor das leis divinas. Quer ver? No candomblé, ele é responsável por ensinar a forja ao ser humano. Ogum é o orixá do avanço e da guerra no candomblé. Inclusive, ele é o segundo orixá mais próximo do ser humano, atrás apenas de Exu. O orixá Exu, que é o seu irmão. Vale destacar também que não existem falanges espirituais de Ogum no candomblé, né? Já que o candomblé não possui influência do espiritismo, tá bom? Lembrando também que no candomblé há diversas histórias sobre o orixá Ogum, que são os famosos Itãs. Um pouquinho da origem. A origem de Ogum é uma origem humana, como o guerreiro supremo do reino de fé, trabalhando para seu pai. Sempre foi um lutador muito forte e possui um certo caráter impulsivo, o que pode também prejudicá-lo em determinadas ocasiões, como na história em que ele demorou o máximo possível para pedir ajuda a Exu durante um cerco que ele realizava em uma cidade inimiga, tá ok? Como o orixá, ele se tornou indispensável para as outras divindades, por conta do quê? Da sua tecnologia baseada no ferro. Isso mesmo. O orixá Ogum é o dono do aço, dono do ferro. Desse modo, ele é o segundo orixá a receber oferendas atrás de Exu, que é o mensageiro dos orixás. Afinal, ao fazer a oferenda a Ogum, a pessoa usará suas facas e equipamentos de metal para realizar oferendas a outros orixás, exceto o Nanã, que recusa o uso de metal. A paixão de Ogum é o orixá da fertilidade, sendo muito semelhante ao arquétipo grego de Afrodite, o que a torna muito sedutora, bela e sábia com as palavras. Por isso, Ogum é uma orixá extremamente persuasiva e conquistadora com seu estilo único. Há uma história em que Ogum desiste de conviver com outros orixás, sendo estes dependentes das ferramentas de Ogum. Vocês lembram que eu falei que Ogum é o dono do aço, é o dono do ferro? Feito isso, os orixás se desesperaram e todos eles foram buscar Ogum, mas nenhum teve sucesso. Afinal, Ogum era guerreiro, estrategista, sendo muito difícil capturá-lo. Depois disso, Oshum, a orixá Oshum, vai até Ogum para seduzi-lo com sua dança. Ogum ficou hipnotizado pela beleza e leveza de Oshum, retorna à aldeia, onde ficam os restantes orixás. Deste modo, nessa história, é revelado a paixão de Ogum por Oshum, representando a compatibilidade entre as energias desses dois orixás, sendo Ogum o passional e impossível, e Oshum a tranquilidade emocional. Olha para você ver que interessante. Lembrando que eu deixei claro aqui para vocês, pessoal, que o orixá Ogum é o orixá da tecnologia, é o orixá da agricultura. Por que Ogum é o orixá da agricultura? Porque ele é o orixá do ferro, ele é o orixá das ferramentas. Então, foi ele que deu as ferramentas que ensinou os seres humanos a trabalhar com essas ferramentas para empregá-las na agricultura. Tá certo? No sincretismo, o orixá Ogum é sincretizado com dois santos católicos, a depender do local em que ele é cultuado. Tá certo? Vamos lá. Primeiro santo que ele é sincretizado, que é São Jorge. São Jorge foi uma pessoa que foi beatificada quando desencarnou, virando um santo na igreja católica. Este é um santo guerreiro, que é conhecido por montar em seu cavalo e matar o dragão, que representa as demandas da vida. Por isso, ele é sincretizado com Ogum, que é o orixá guerreiro. Lembrando também que São Jorge, em vida, era um santo guerreiro. E depois também, ele é sincretizado como Santo Antônio. Santo Antônio é sincretizado com Ogum apenas em um determinado estado do Brasil, ou seja, na Bahia. Enquanto São Jorge é o santo correspondente a esse orixá no restante do Brasil. Tá bom? Então, deixando claro aí sobre esse sincretismo. Vamos trazer para vocês algumas qualidades. Há diversas qualidades de Ogum, com diferentes características na personalidade. E campos, é claro, de atuação. Alguns atuam na floresta, outros são guerreiros e muito mais peculiares para cada qualidade. Por isso que existe qualidades desse orixá dentro do candomblé. Lembrando que qualidades, pessoal, são caminhos. Em cada momento da vida de Ogum aqui na Terra, ele assumiu uma característica. Então, isso são as qualidades de Ogum. Lembrando que dentro da Umbanda, essas qualidades não são predominantes. Ou seja, não existem essas qualidades dentro da Umbanda. Essas qualidades são pertencentes ao candomblé. Tá certo? Que, como eu falei para vocês, qualidades são, para cada momento da vida de Ogum aqui na Terra, ele assumiu certas características. Então, essas características foram cultuadas como qualidades desse orixá. Tá ok? A primeira qualidade aqui é Ogum Acoro. A qualidade de Ogum Acoro é altamente ligado à floresta. Sendo o irmão de Oxóssi e atuando diretamente em prol do bem. Ele é jovem, energético e altamente ligado à figura materna. Apesar de ser o ímpedo empreendedor e expansionista. Tá bom? Segunda qualidade é Ogumeji. Ou Ogumeji. Ogumeji é a raiz de todas as qualidades de Ogum. Sendo a qualidade mais velha deste orixá. Ele tem uma personalidade mais complicada de lidar. Por ser rabugento. É um orixá completo. Sendo solteiro e lutando sozinho na quebra de demandas e para proteger os caminhos. A próxima qualidade é Ogum Waris. Ou Waris. Faz-se necessário ter cautela ao chamar essa qualidade, que é Ogum Waris. Já que ela se incomoda com a saudação patacuri usada para Ogum. Muitas vezes ele se manifesta de forma destrutiva. Com um impacto violento. Depois temos a qualidade de Ogum Oniri. Ou Onire. Esta qualidade ele foi senhor do reino de Ire. Sendo que Oni significa senhor. E Ire tem aldeia como significado. Muito ligado a seus antepassados. Ele desapareceu debaixo da terra. Tendo também um caráter impossível e combativo. Além disso, suas contas são verdes. Cor que também é associada a Ogum. Que é a cor verde. Depois. Próxima qualidade. Temos Ogum Amene. Ou Amene. Orixá Ogum possui forte relação com Oxum. Isso mesmo. Ogum Amene tem uma forte relação com Oxum. Tendo uma paixão pela deusa da fertilidade. Que seduz quem ela quiser. Ogum Amene é uma qualidade fortemente ligada ao Oxum. Usando conta verde e clara. E tendo uma forte relação com a bela Orixá do ouro. E da prosperidade. Depois temos Ogum Jha. Ogum Jha usa contas verdes. E possui forte relação com o orixá Oxagian. Já que ele fez o favor de fornecer os equipamentos necessários. Para que Oxagian conseguisse realizar sua colheita de inhame. Essa qualidade é famosa por gostar de cachorro. Sendo chamado de o senhor das lutas. Próxima qualidade. Temos Ogum Alagbede. Ou Alagbede. Sendo marido de Iemanjá. Ogum Té é pai de Ogum Akoro. Isso mesmo. A qualidade de Ogum Alagbede. É altamente relacionada com os ferreiros. Ele é altamente disciplinado. Exigente. E consciente. Do que ele deve fazer. E do que ele possui direito. A qualidade é altamente eficaz. E é associada ao cumprimento do ofício. É isso mesmo. Então essas são um pouco das qualidades deste orixá Ogum. Tá certo? As qualidades. Lembrando que eu expliquei para vocês sobre as qualidades. O que são qualidades de Ogum. Tá certo? Assim como todo orixá pessoal. Ogum também possui um dia do ano para ele. Um dia da semana em que ele vibra. Saudação. Símbolos. É isso mesmo. Cores. Elementos. Vamos falar aqui um pouquinho. Primeiramente é claro. O dia 23 de abril é o dia de Ogum. Sendo também, para quem não sabe, o motivo para que abril seja o mês correspondente a este orixá. Essa data surgiu por conta do sincretismo que eu falei para vocês. Entre Ogum e São Jorge. Já que este também é o dia da celebração a São Jorge. Que é o santo católico. O dia da semana de Ogum, correspondente a Ogum, é terça-feira. É o momento da semana em que a vibração de Ogum está mais intensa. Facilitando, é claro, a sua conexão com a dimensão terrena. Inclusive, esse é o motivo para que haja a recomendação de se colocar a oferenda a Ogum nas terças-feiras. As saudações para Ogum são Ogum, geralmente ditos na frase Ogum é meu pai. Esse termo tem como significado salve o senhor da guerra. Homenageando o arquétipo guerreiro de Ogum e toda a sua força e coragem para vencer demandas e trazer paz ao plano terreno. Além dessa saudação, também pode-se dizer patacuri Ogum, para saudar Ogum. Sendo muito presente nas expressões como eu disse, patacuri Ogum, essa saudação significa salve Ogum, supremo orixá de cabeça. Sendo altamente usado em várias casas de candomblé e em alguns terreiros de Umbanda. Tá certo? Olha, agora o principal símbolo do orixá Ogum é a espada. É usada para vencer demandas e representando o poder espiritual deste orixá como o canalizador de suas ações. Inclusive, é a espada de Ogum que deu nome à planta, também chamada de espada de São Jorge ou espada de Ogum, que é famosa por espantar energias negativas do ambiente. Além da espada, há outros símbolos de Ogum, como ferramentas, equipamentos de guerra, como um todo e o próprio escudo. A lança de Ogum também é outra planta que surgiu do sincretismo deste orixá com São Jorge, no caso que fez que a lança também se tornasse um símbolo dele. Uma coisa interessante, quando eu falo para vocês que o símbolo de Ogum, além da espada, são todas as ferramentas e equipamentos de guerra, porque Ogum é o orixá guerreiro, e além de ser um orixá guerreiro, é o orixá também da agricultura e do ferro. Então, todo tipo de ferro é também um símbolo de Ogum. E todo equipamento de agricultura, como enxada, machado, faca, todos esses equipamentos são símbolos de Ogum. Agora, as cores de Ogum variam conforme as casas, mas a principal é vermelha, em consonância com seu caráter vibrante e intenso. A segunda cor mais usada é o azul, o azul forte, podendo ter vibrações com o azul claro também. Principalmente em Ogum relacionados à água na Umbanda. Então, seja o azul ou o vermelho, isso vai depender muito da casa, da doutrina que você carrega. Na maioria das vezes, o vermelho é mais ligado à Umbanda e o azul é mais ligado ao Candomblé. Independente, as duas cores são ligadas a ele. O elemento de Ogum, pessoal, é o fogo, em harmonia, é claro, com a sua dinamicidade e força, mostrando todo o poder desse elemento na representação desse orixá. Por isso, a vibração de Ogum é a do elemento fogo, tendo ervas consideradas quentes e caráter intenso em quaisquer características. Relacionado ao elemento fogo, você poderá também notar que até as pedras desse orixá são com base nesse elemento, sendo as principais a granada e o rubi, certo? Então, pessoal, está aí um pouco sobre esse orixá. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Lembrando que dia 23 de abril é o dia do orixá Ogum, mas devemos entender que o orixá Ogum, dia dele é todos os dias. Lembrando que todos nós, dentro de si, temos um pouco de Ogum, porque todos nós temos um lado guerreiro. Então, sempre quando a gente tiver uma necessidade, uma precisão de lutar em alguma coisa, uma batalha, se a gente precisa vencer alguma coisa, sempre devemos resgatar o Ogum dentro de cada ser, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Em breve, a gente vai trazer aqui as características dos filhos desse orixá, então acompanhe, tá certo? Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E é claro, axé a todos! Transcrição e Legendas Pedro Negri